Bom dia, gente, tudo bom? Lembra que eu falei com vocês que a gente ia viajar, né? É sexta-feira, a gente ia fazer um acampamento de inverno A gente tá aqui, chegamos ontem de tarde Eu não filmei nada ontem porque a gente não saiu na natureza nem nada Mas hoje a gente tá indo agora fazer hiking O povo já tá jogando bola de neve ali Mas aí eu vou mostrar pra vocês um pouco assim Da onde a gente for andando e tudo A gente já tomou café da manhã E ó, o lugar tá com bastante neve Apesar de não tá nada frio E é isso aí Espero que vocês curtam acompanhar aqui comigo A gente vai começar a trilha aqui Já colocamos A gente vai começar a trilha aqui A gente vai começar a trilha aqui Olha que lindo Olha que lindo A gente vai começar a trilha aqui A gente vai começar a trilha aqui Sei lá Quero voltar no verão Gente, e esse lago aqui? Todo congelado Todo congelado E aqui Tem uma cachoeirinha Mas eles falaram que debaixo dessa camadinha de gelo Tá tudo não congelado Então não dá pra ir até lá E aqui é pura lama A gente tá fazendo agora uma olimpíada aqui de inverno A gente teve que identificar cinco árvores E duas plantas Teve que construir uma espécie de igluzinho Não iglu, mas um lugar que a gente conseguisse entrar Fizemos um pão Mas eu acabei não vlogando Porque eu fiquei o tempo inteiro tentando achar a planta Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora A cabaninha de gelo que a gente fez Pra valer os pontos da olimpíada Alguém tinha que entrar lá Então eu entrei Me coube Ó, é tipo um Eles falaram que se a gente construir isso aqui É, num tamanho bem maior e tal A gente pode passar a noite e tal Que mesmo se tiver fazendo muito frio do lado de fora Do lado de dentro não esfria mais A gente também, ele é onde tem um Esse trilho ali, ó De gelo Fez um tobogã Que eu escorreguei Quanto ao ponto E aí algumas plantas também Que a gente foi descobrindo Tipo essa grande aqui, ó Com folhas É uma Um pinheiro vermelho Red pine Ah, a gente achou o white pine Lá do outro lado Já sentei na neve Tipo, tudo normal A gente tá fazendo uma sauna agora Mas você pode ir Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ei, você não consegue o ponto Até todas as... Como está lá? É warm? Sim Deixa eu ir dentro Clique 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 No Snapchat Você tá colocando muito snow lá É só um pouquinho É, mas é tão bom Isso te faz mais fácil Isso é lindo Sim Sim, terminado Terminado Gente, olha que mara É, mas é tão bom Porque você pode ir embora Oh, é 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 E aí E há dois elefantes negros negros no chão, quantos elefantes negros estão lá? 7. O que? 2? Podemos dizer isso novamente? For real? Ok? Ok? Não sei como ele conseguiu. Se há 47. Se há 47. Se há 48. Se há 28. Se há 468. 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 Se há 478. Onde foi o último? Se há 478. 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 O que é isso? Mas, do they start or do they start? O que você quer, 30 segundos ou um minuto? Minuto. Ok. Um minuto. É muito difícil. É hard. É hard. É hard. Fim. Fim. Você está. Você está. Você está. Fim. 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 Fotocoppy. Fotocoppy. Xerox. Printer. Scanner. Printing. Printing. Point only. Spin, scanner, scan. Scan? Pax, paper. texts paper. Refocal. Printed paper. Photocopocumented paper. Printed paper. Black and white. Não somente, ondeですか? Vamos lá. Conten-se. Prins. 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 Eu falei prins. I said prins. I said prins. No! No! Crins não diz print. Ok, na minha marca, get set, go. Car... Trabalho, pica, pica,igon... windshield... Gasolinha... Gasolinha. Gasolinha! 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 A gente tá aqui no lago congelado de novo e tá super escorregadinho, mas é muito legal A gente tá aqui no lago de novo e tá super escorregado de novo e tá super escorregado de novo Tá quebrando o lago, tem que afundar aqui Gente já chegamos aqui da viagem, acabei não filmando tanto lá porque hoje choveu de manhã Então a gente ficou só do lado de dentro Mas aí foi muito legal, pra quem ficou se perguntando, a gente foi com a Humber Foi uma excursão da Humber de novo, igual aquela que a gente fez pra Montreal Que é muito legal, eu aconselho assim, se você que tá assistindo e for estudar na Humber ou estuda na Humber Fazer essas viagens com o centro internacional é sempre muito divertido A gente conhece muita gente legal, enfim, porque acaba que você dorme ali com o pessoal, acorda com o pessoal Então dá pra saber muito sobre a cultura deles, enfim, é muito legal Eu tô curtindo muito a experiência assim, de todos esses passeios E esse não foi diferente, a gente aprendeu muita coisa, igual eu falei ontem A gente fez tipo casinha lá, casinha não, é tipo iglu, né, na neve, fez tobogã Enfim, foi muito divertido e agora a gente chegou em casa e estamos comendo aqui um sushizinho Porque a fome tá grande e não tinha nada pra comer E é isto aí, pra quem se pergunta também de sushi, que eu já recebi pergunta disso A gente pede sushi no Sushi Rock Se você quiser aí é só entrar no Just Eat e pesquisar lá Fica aqui na região da Young Eglinton Ou joga sushi rock no Google, o que vai achar É o que a gente mais gosta por aqui, então a gente sempre pede nele E quando a gente vai comer também sushi fora, geralmente é nele É o nosso sushi favorito aqui Espero que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês gostaram, dê um joinha aí pra mim Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito Eu fico por aqui, até a próxima